Abertura Venite, adoremos, adoremos, dominum. Venite, adoremos, adoremos, dominum. Adoremos o Senhor em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é Amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, dominum. Amor para toda a humanidade. Amor para o Senhor em espírito de São Tomé e Príncipe. Os grupos inscritos e peregrinos para a nossa oração de hoje. Cinco grupos de Portugal, quatro de Espanha, dois dos Estados Unidos, um da Hungria, dois da Itália e cinco da Polônia. Queridos irmãos e irmãs de língua espanhola, ele, Senhor, esteja com vosotros. Caro e peregrino de língua italiana, ele, Senhor, esteja com vós. Ao acendermos as nossas velas a partir do Sírio Pascal, peçamos ao Cristo ressuscitado que ilumine a nossa consciência de fé para vivermos como testemunho do nosso batismo onde nós estivermos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos desce a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que percebemos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Nesta oração, confiemos a Nossa Senhora de modo particular as intenções que são enviadas a este santuário. O primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao rompeiro da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos, não está aqui, ressuscitou? Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. A fé. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Tal como as mulheres que foram ao encontro do corpo de Jesus, assim somos nós. Procuramos constantemente o que podemos ver e tocar. Mas esse é o poder da fé, ter esperança, acreditar no que não está visível aos nossos olhos e confiar no poder e no amor de Deus. Assim seremos capazes de grandes feitos e obras para a sua honra e glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cada dia nos danos, perdoai-nos as nossas sofrências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo, sigo derat in principio e nunca e sempre, e em século a século. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Glória a Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a Deus, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, gracia plena. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, gracia plena. Ave Maria, exultamos convosco, Maria, vosso Filho ressuscitou. Ave Maria, exultamos de alegria, ele nos libertou. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, gracia plena. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Depois levou-os até junto de Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande alegria. A esperança e o desejo do céu. Jesus ascende ao céu para junto do Pai, tal como tinha prometido aos discípulos. O caminho que percorremos é um caminho de purificação, no qual pretendemos ser dignos de alcançar as promessas de Cristo, de um dia podermos estar também à sua direita no céu. Nesta dezena, rezemos pedindo a intercessão, Imaculado Coração de Maria, por todos aqueles que vivem sem esperança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A glória, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Exultamos convosco, Senhora Vosso Filho subiu aos céus Como o sol que vem da aurora Mãe nossa, Mãe de Deus Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Gracia plena Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Gracia plena Terceiro misterio, a vinda do Espírito Santo Mentre stava compiendosi, il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatté impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparevano loro lingue come di fuoco, si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. A vinda do Espírito Santo é uma oportunidade para contemplarmos o Deus Santo, que não se cansa de nos atrair para si, é o Deus de amor, que pelo Espírito Santo fortalece a nossa comunhão e fecunda a nossa entrega, é o Espírito Santo que nos reveste do amor de Deus e nos faz ser melhores. Con os nossos irmãos, de língua italiana, rezemos pedindo a intercessão do Imaculado Coração de Maria, pela Santa Igreja e pelas intenções do Santo Padre. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Padre nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Santa Maria, Mãe de Deus, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. O Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Gesú. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Ave Maria, a gracia plena. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, a gracia plena. Quarto Mistério, a Assunção de Maria ao Céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated, at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with Him in glory. Jesus foi bem claro, Maria é o exemplo, ela que viveu por Cristo e para Cristo, foi feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Ela é quem nos orienta e guia em direção ao céu, por isso precede-nos na vida ressuscitada que todos somos chamados a viver. Com os nossos irmãos, de língua inglesa, peçamos a intercessão do Imaculado Coração de Maria por todas as famílias. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho e Filho e Espírito e Santo. Sipo terra de princípio e nunca e sempre, e em século a século. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Bendito seja, sois o primórdio das criaturas, a luz da Santa Igreja. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Graça e Avena. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Graça e Avena. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. A coroação de Nossa Senhora, sinal de uma vida totalmente dirigida a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Com o seu sim incondicional, Maria permitiu que o Todo-Poderoso fizesse nela maravilhas. Ela é exemplo de fé, humildade, servidão de Deus. Exemplo de tranquilidade. Ela sempre soube o que fazer e aguardar o tempo de Deus. Maria ajuda Jesus até o momento em que Ele se mostra como Filho de Deus e logo orienta-nos a fazer o que Ele nos pede, como nas bodas de Canar. Maria é chamada bem-aventurada. É com certeza o desejo de Deus que sejamos também bem-aventurados como Maria. Nesta dezena, com os nossos irmãos de língua polaca, rezemos por todos aqueles que se confiam nas nossas orações, principalmente aqueles que se encontram enfermos. O Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas devrai-nos tomar. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Zdrowa-sia, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Glória, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Sico, terra, em princípio, et nunc et semper, met in século a século. Amen. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte. Ó Rainha do inteiro universo, coroada de excelsa-luz, Juntai o que está disperso no reino de Jesus Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Gracia plena Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Gracia plena Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Vamos agora em procissão com as velas encendidas detrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Cantemos Aclamemos a Virgem Maria que nos fala aqui Aclamemos a Virgem Maria que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Aclamemos a Virgem Maria que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus A que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus A 34 de maio na cova da ilhia Aparceu brilhando a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Com doces palavras, mandou-nos desai. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria Ave, ave Ave Maria Falou contra o luxo Contra o imporor Dimo destas modas Deus o pecador Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Diz-se que a pureza Agrava a Jesus Diz-se que a luxúria Ao fogo conduz Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave, ave Ave Maria A 13 de outubro Foi o seu adeus Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave, ave Ave Maria Ave Maria Grazie a plena Dominus tecum Benedicta Tuna Munieribus Quet Beneditos Frutos Ventre isto Jesus Maria Maria É auxílio dos pecadores Roguemos a ela Para que nos convertemos Para que os nossos desejos E impulsos Sejam direcionados ao Senhor Cantemos Louvando a Maria A Patria Que é vossa Senhora dos céus Dai honra, alegria E a graça de Deus Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave, xaimba, indita Cante seu louvor Toda nossa terra num inúdio amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Todo mundo a louve para se salvar Desde o vale ao monte Desde o monte ao mar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Por nos dar seu bem, a Virgem Maria, nossa querida mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O Santo Rosário constantes rezar E a paz ao mundo o Senhor dará Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Il 13 maio, a parve Maria A tre pastorelli, in cova diria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Madonna e Fatima La stela sei tu Chi al cielo ci guidi Ci guida Gesù Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Nel mondo si levi un inno di amor Di grazie a Maria Regina dei cuori Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria La Vierge Maria La Mère de Jésus Notre Mère bénie Vem notre salut Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave Maria Rezemos pelo Papa Francisco Oremos por el Papa Francisco Ave Maria, gracia plena Dominus tecum Benedicte a tuni Mulieribus Quet, benedictus frutos Ventre isto Iesus Desde o princípio da sua eleição O Santo Padre pede que rezemos por ele Que Maria Santíssima o guarde em todos os seus caminhos Continuemos a cantar e a louvar a Maria O Santo Padre pede que rezemos por ele O Santo Padre pede que rezemos por ele Consagre-se o mundo E espere que um dia O salvo milagre da Virgem Maria Ave, 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 ave Maria Amém, 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 amém. Deus manda os seus anjos e em guarda nos traz. O anjo da pátria, é o anjo da paz. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Olhemos o Papa que sofre e que chora. Por ele imploremos a Nossa Senhora. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Cantemos quem canta a vida alumia. Cantemos, cantemos a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O Senhor Obispo agora vai dar a benção aos objetos religiosos. O Senhor Obispo agora vai abendicê-lo aos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Saudemos mais uma vez a Nossa Senhora cantando a salve. Salve, Regina, Mãe de Misericórdia, Vita do Cedo, et vex nosa salve. Amém. 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 Aia, Herói, Advocata Nostra, Ilos Tuos, Misericordes Oculos, Ad nos converte. Et Iesum, benedictum frutum ventris Tui, Nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, O dulcis vira Maria. O clemens, o pia, O clemens, o pia, Agradecemos a todos que aqui rezamos juntos A Nossa Senhora Façamos silêncio nesse lugar de oração Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor Agradecemos a todos Agradecemos a todos